Cor do limão, os olhos da Maria Anitta são verdes cor do limão. Ai sim, Maria Anitta, ai sim, ai não, Maria Anitta, ai não. Ai sim, Maria Anitta, ai sim, ai não, Maria Anitta, ai não. Os olhos da Maria Anitta são verdes cor do carvão. Os olhos da Maria Anitta são verdes cor do carvão. Ai sim, meu Deus, ai sim, Ana Maricana Ai sim, meu Deus, ai sim, Ana Maricana